Meus amor, bom dia pra vocês! Gente, cheguei! Fui na igreja, cheguei e depois passei no mercado, no Serra Azul, lá do centro, e fiz umas compras de carne. R$ 150,00 de carne, não deu tanta carne, mas deu pra comprar umas coisas aí, mais ou menos, com uns... Vamos botar aí, uns 20 dias. Carne pra 20 dias, R$ 150,00. Vou mostrar pra vocês agora. Tá? Não é pra muita quantidade, mas tudo que eu comprei aqui, rende. Vou mostrar as carnes pra vocês. Eu já vou começando aqui, que eu comprei. Salsicha perdidão, já comprei e fiz porção. Vocês sabem que eu não sou muito de comer na comida, salsicha, mas no macarrão eu gosto. Então, eu já fiz as porções aqui, ó. Deu três porções, né, que dá pra fazer com macarrão e mais uma. Menor, porque cachorro quente também. Vira vez de final de semana, quer fazer um lanche, quer fazer um negócio, faz o cachorro quente. Comprei um quilo de carne moída e já porcionei quatro vezes. Uma porção sempre menorzinha, que às vezes eu quero fazer com pacote menor de salsicha, juntar e fazer um molho. Pra botar no macarrão mesmo, pra fazer um cachorro quente, ó. Aqui eu junto a porção menor com a salsicha. E mais essas três porções aqui, maiorzinha, que eu boto batata e tudo e vai render. Pra fazer bolinho de carne. Eu acho melhor até vocês virem aqui perto e verem, que vai dar pra vocês entenderem melhor. E aí, meus amores, eu comprei carne pra 20 dias com 150 reais. 149 e pouco, 150. Né? Já mostrei pra vocês as salsichas, ó. Cada um pacote desse aqui tem 10 salsichas, dá pra fazer com molho de macarrão. Cada um desse aqui. Esse aqui tem menos, esse aqui tem 7 salsichas. Igual mostrei ali, que eu misturo com a embalagem menor da carne moída. Dá pra fazer um molho, ou pra comida também, ou pra lanche, cachorro quente. E as três porções, que eu faço render as carnes moídas pra fazer bolinho de carne. Aqui, ó. Esse fígado aqui, bovino, dá pra dividir em duas vezes. Tá? Vou porcionar ainda em duas vezes. Linguiça de churrasco, dá pra porcionar em duas vezes também. Você não vai comer um quilo de carne por dia, né? Então, aqui é o suficiente. Meio quilo de carne tá bom. Esse aqui é bisteca, carré. Tá bem bonito aí, ó. Carré suíno. Bem bonito aí. Vou fazer aqui umas duas porções. Tá vendo? Vou fazer umas duas porções aqui. Esse aqui tá cortado de tudo, ó. Lombinho. Lombinho. Pra passar na panela. Pateado também, como se fosse bisteca. Só que não tem o osso, né? Dois pacotes de frango. Já dá pra dois dias. Então, vamos contar o dia aqui das carnes. É... Ah, tem a carne do dia que eu vou fazer hoje, que tá aqui também. A carne do dia de hoje vai ser um parmegiano de carne. Tá? Então, já tá temperado aqui. Cortei os bife menor pra fazer pro almoço hoje, filé parmegiana. Tô doida pra comer. Hum, fome. Chega a me dar fome. Vamos contar, então. Já tem o parmegiano ali, é um dia. Né? Um pacote desse. Dois. Três. Aqui dá pra dois dias. Cinco dias. Aqui dá pra dois dias. Cinco dias. Sete dias. Aqui dá pra duas vezes também. Nove dias. Porque o fígado também dá pra duas vezes. Nove dias. Nove. Onze dias aqui, ó. Onze dias aqui. Aqui dá pra duas vezes também. Onze dias. Vamos botar aí a salsicha. Uma. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. E com mais essa porçãozinha misturando com a carne moída. Quinze. Quinze. Ó. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezoito dias, meus amor. Dá pra dezoito dias. Tá? Essas carnes aqui. Dezoito. Tá ótimo. Isso aí. Porque eu botei isso aqui em duas vezes. Tem duas mesmo. Porque essa porção de carne moída é bem pequena. Pra botar, pra misturar, pra fazer um molho de cachorro quente. Dezoito. Achei que dava uns vinte. Achei que dava uns vinte. Mas... E dá pra comer direitinho, tá? Vocês acharam que foi... Que foi um precinho bom? Um. Isso aí. Porque eu fui nas carnes mais em conta. Se você vai e compra mesmo o que você quer mesmo. Se você vai e compra a carne seca. Essas coisas assim. Sai muito mais caro. Peixe. Peixe eu vou comprar no meio de semana mais algum peixinho. Alguma carne diferente. Mas eu aproveitei o que tava na promoção hoje. E fui e comprei. Dezoito porções de carne. Por cento e cinquenta reais. Eu achei que foi uma economia boa. Meus amor. Vimos só aqui em cima. Mas vou falar com vocês. Então o som tão alto. Que a gente não consegue nem comer. Nem fazer nada. Nem gravar o vídeo. Tem que gravar só dentro de cozinha. Tem dia que é até meio de semana também. O som bem alto mesmo. Meu Deus do céu. Vou almoçar. Porque eu tô morrendo de fome. Eu tinha feito o arroz com... Um feijão com linguiça. Ontem. Aí hoje fiz o parmegiano e só. Tá muito alto. O Beethoven tá na estouração aqui. Eu tirei o queijo e o queijo e o queijo e o presunto do bife parmegiano e dei pra ele. É uma ameação. Não pode ver. Mal costume. Não pode ver nada de carne. Eu acabei de almoçar. O Vitamina tá fazendo uma latição aqui. E tá brincando. Falta pouco me morder, mas de dengo, né? Falei com ele. Ó, já mordeu ali, tia Odila. Agora você vai morder... Vai querer morder mamãe de amor? Gente, acabei de comer. Queria tanto comer um doce. Mas não vou comer doce agora não. Só depois que eu vou inventar alguma coisa. Agora eu vou chamar minha vizinha ali. Que a minha vizinha quer que eu leve ela lá na casa da Paloma. Eu vou gritar lá daqui. Vamos dar um pulinho lá? Eu vou tomar calça, que eu tô de bermuda. Gente, eu tô inventando aqui uma sobremesa. Me ajuda aí, meus amores. Ô, meu Deus. Vou inventar aqui. Meus amores, antes de ir lá na Paloma, eu vou fazer essa sobremesa. Eu vou terminar o vídeo aqui com vocês. Fazendo essa sobremesa aqui, tá? Tô inventando aqui uma sobremesa. Tá? Queimei o açúcar aqui. Vou ter uma colherzinha rasa de manteiga aqui. De quali, tá? Ó. O que que eu tô inventando? Inventar um doce aqui. E vai dar certo. Agora eu vou mexendo aqui até derreter. Esse açúcar todo aqui. E desprender do fundo da panela, porque eu tenho um creme de leite aqui, que daqui a pouco eu vou botar um pouco aqui nessa mistura. Vamos fazer um doce aqui. Tava doida pra comer um doce. Eu falei, ah, já sei. Já coloquei uma caixinha de creme de leite aí, ó. Já coloquei uma caixinha de creme de leite aí, ó. No próximo vídeo eu mostro o doce pra vocês pronto. Pra ver, pra mostrar como que ficou. Amor, eu resolvi mostrar nesse vídeo mesmo o doce pra vocês. Vocês não tem noção da delícia que esse doce ficou. Gente do céu. Nossa mãe, eu fiquei doida. O doce de leite. Mas o gosto mesmo de doce de leite. Tem uns doces que você faz que é imitação de doce de leite. Que não tem gosto de doce de leite. Esse aqui ainda tá quente, ó. Ainda tá quente. Mas muito saboroso. Mas muito saboroso mesmo. Aqui, gente, eu queimei duas colheres de açúcar. Botei uma colher de manteiga. Mexi. Coloquei uma lata de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Fui mexendo até desprender do fundo da panela. Aí ficou esse doce aqui. Mas super saboroso. Sabor mesmo do doce de leite. Muito bom mesmo. Já fica a dica aí pra vocês se quiserem fazer, tá bom? Olha que maravilha. Porque o sabor ficou idêntico ao doce de leite. Por isso que eu resolvi mostrar nesse vídeo aqui mesmo. Pra vocês. Eu queimei o açúcar. Aí, ó. Se quiser fazer, vocês fazem. Uma delícia. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.